Como combater esse discurso do neoliberalismo de uma vez por todas? Pois é, o tema do Estado se tornou central. Desde lá atrás, quando chegaram os neoliberais, Reagan, Tassi e Reagan, tem a famosa frase, o Estado deixou de ser solução para ser problema. E desqualificação do Estado. O Estado é fonte de má administração, corrupção, cobra muitos impostos, não entrega serviços bons, etc. E até hoje, mesmo quando houve governos antineoliberais na América Latina, nós não conseguimos reverter. Na prática, sim. Fez uma pesquisa em São Paulo, quando o PT perdeu as eleições, o PCO Abrão fez, perguntar para as pessoas na periferia, será que os pobres viraram neoliberais? Pergunta do Estado, ninguém gosta. Até porque o Estado que chega lá é o Estado da polícia, é o Estado da violência, o Estado da corrupção. Agora, pergunta, gosta de política educacional? Gosta. Gosta de política de saúde? Gosta. Então, na verdade, se passar a ideia da palavra Estado, mas pensar o serviço do Estado, as pessoas gostam. Mas até hoje há um consenso geral. Na abertura do meu livro, eu coloco uma frase importante do Perry Anderson, que dizia, quando a esquerda finalmente chegou ao governo, tinha perdido a batalha das ideias. Quer dizer, nós ganhamos a eleição, a esquerda ganhou, porque conseguiu convencer que a prioridade das políticas sociais é o fundamental. Mas os valores da vida cotidiana não revertemos. Toda a década de 90 consolidou os valores consumistas de mercado, a ideia que o Estado é ruim, que a privatização é boa, que o dinamismo está na empresa privada e tudo mais. Todos esses valores estão aí. Quando se fala em privatizar, dá a impressão de que é uma boa ideia. Se fala a ideia de mandar o servidor público embora, ah, vou pagar menos imposto. Mas não fala quantos dentistas, quantos professores, quantos assistentes sociais vão ser mandados embora. Quem vai perder com isso? Parece que está mandando embora só o burocato que fica atrás da escrivaninha. Pode ser que tenha uma quantidade de funcionários excessiva em alguns lugares. Mas os serviços públicos... Agora, na crise, quem foi atender a população? Lula voltou a reiterar isso. Quem foi atender? O Estado. Não foram os planos privados de saúde, foi o SUS. Foi o SUS. Foi o Estado, não foi o mercado que atende as pessoas. Quem faz as pesquisas que levam as vacinas são entidades estatais. Quem orienta na mídia a massa da população são pesquisadoras e de setores públicos. Quer dizer, o resgate da ideia... Temos que valorizar isso fortemente. É a disputa ideológica mais importante que se dá em torno do Estado com as consequências que vêm daí. Por que não está em torno do Estado? Obrigado.